Eu vou fazer um startzinho galinha na cara. Exatamente, Zoro. É exatamente o que eu quero. Eu não tenho que passar a calma. A partidinha dessas, pô. Não preciso se preocupar de jogar bem ou jogar mal, entendeu? É suave, mano. A partidinha dessas, pô. Você vai colocar muito... Não preciso ter que jogar. A brisa de Morda e Jungle. Como que joga com ele na Jungle? Qual item está melhor para o Jiro agora? Tem tantas perguntas. O Fortnite Guys é excelente o jungle, porque inclina bem, escala suave. É um champion que gosta de ficar mais tranquilo nesse game. Na jungle ele tem essa liberdade. Tem que ter feito o primeiro sapo, né? Leve trollada. Tudo bem. Checar um pouquinho a visão. Velocidade. Eu guardei o melhor pro final, amigão. Eu guardei o melhor pro final, pô. Deitadinho aí, tá? O cara vai realmente tomar esse gank? Pode ser. Fiz o cara correr pra... Eita. Perdeu a catapa também, amigo. Ele perdeu também, tá safe. Eu quero saber dos meus pingos. Olha aí, esse caim aí. De um jogo em segundo lugar. Eita. Fiz o cavalo da família. Tem uma coisa. É uma coisa. Não enfatou o cavalo. Emporou aemia em segundo lugar. Tsc, cês. Eu quero saber o cavalo da família. Terceiro tem uma coisa. Eu quero saber o cavalo. Apera essa batida. Eu quero saber o cavalo do cavalo da família. Acre, eu vou pegar uma bota, eu vou rushar isso aqui com isso aqui. Eu tô topando o quê, velho? Eu tô burro. Eu tô gostando tanto de macetar os caras que eu upei o quê? Pra maximizar o R, cara. Não é bad, rapaziada. Brawl. Acho que a colisão dos Minions tá um pouquinho diferente. O que vocês acham? Tô louco. Será que eu volto pra dar um auto-ataque? Mesmo com um range extra do quê, tá meio estranho. Eu tô trolando, eu tô trolando. Foi mal, foi mal. Essa daqui você merecia, pô. Eu não ia conseguir pegar assist, eu tô de lacre. Você castigou ela antes da hora. Mas eu achei que ela ia pular o pinstouro, ela foi direto pro blue. Não tem muita culpa. Eu tava antecipando pra garantir a play. Mas depois o ideal era garantir, pelo menos me assiste. Mais gold pra nós, mais recurso pra mim ali, ó. Um lacrizão estacando, pô. Cara, por que eu tô botando o ponto no quê, velho? Eu sou doente? Só um tapinha, tá? Só um tapinha, pra você sentir o drama. Demorou? Vou fazer um double stance loucão aqui pra vocês, tá? Já que eu já tô fazendo merda. Mano, por que que tem um Mausaha fazer meu blue? O cara fida 15 jogos seguidos e depois quer fazer meu blue. Vai pagar como? Vai pagar com a catapa. Vai pagar com a catapa, amigão. Com a catapa. A catapa você não ia pegar mesmo? Deu sorte. Vai ter que pagar com outra catapa. Aquela ali já não era sua. Vai ter que ser uma, que eu vou chegar na sua rota assim e vou... Bom, Smita. Próxima. É a próxima, né? É a próxima, rapaziada. É a próxima. Pegou outro, o Reed. Talvez você tenha um ponto. Talvez ele tenha um ponto. Mas aí você tem que lembrar que, pô, eu matei seu Lenner. Ele perdeu a catapa também. Entendeu? Você pegou a XP da catapa e ele perdeu a catapa. E com a pressão que eu criei no mid, aquela hora a gente matou no bot. Você pegou duas assist. Então não é a mesma coisa. Não, 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 não. Vou ter que passar aí. Era essa a wave. Mas eu me distraí com o seu ponto. Você tinha um ponto. Você tinha um ponto. Era um pontíssimo esse aí. Nós vamos decorar só um de aço. Cara, esse cara fez o Aronga e tá fazendo o Aralto. Eu vou lá dar umas porradas na cara dele. Acha que pode fazer isso? Pode não. Ah, o cara não quis. Cara, gente boa. Muita gente boa daí. Eu jogo de GP, meu parça. Eu jogo de GP. Você sabe o que o GP fala? Todo mundo paga. O GP fala. E se o GP fala, tá falado. Safadinho. Vem pegar aqui a... A parada, pô. Ah, aí diz, velho. Mano, por que que a... Que o bagulho não quebrou ali, velho? Vem, vem, vem. Vem pro pau. Vraal. Vraal, Vraal, Vraal. Pronto. Agora eu vou deixar as próximas catapas pra você, tá, amigo? Porque você mereceu. Eu não teria esse triple kill sem você? Na verdade, eu teria. Eu acho que eu teria sim. Mas as próximas catapas são suas. Se eu lhe permito. Bom, eu vou dar um full clearzinho ali e dar um reset, né? Não tem objetivo no mapa. Eu acho que você tem que acelerar o jogo aqui agora. Eu não gosto. Acho que eu devo. Eu não acho que esse é o caminho. A quem diga... Carrecal, gastar essa grana. Tô acumulando muita grana. Cara, tem interesse algum em ir ali. Tem interesse algum em pegar esses caras que a Wave já tá avançada. Nada disso me interessa. A luz tá indo embora aqui na casa. Tem que acabar isso logo. Da luz partir. Fazer o jack show. Ó, o jack show não. Mas agora... Checar um pouquinho, Ares. Isso aqui vai ampliar meu dano um tanto que vocês estão ligados. E aí agora, na hora que eu fechar esse item mítico... Vai virar supremo. Mas era um item que eu precisava fechar mais cedo. Oh, shit. Vou ter que mudar o plano. Qual é o plano? O jack show, porque a gente já tem muitos status de HP. Então, o jack show não vai ser ruim. Já que eu tô fazendo o item na hora errada. Outro item. É isso. Tanquei. Tá aqui, Zê vai tentar. Tá? Tá? Música... Cara, um itemzinho gostosinho, tá? O Jackzão tá na ilha ali, filho. Ó, passa na brushzinha. Cara, muito tempo que você ganha de vantagem com esse... Geralmente você ganha muito tempo jogando com esse item. Com esse cachorrinho azul. Depois eu vou ter que começar a decorar o nome, né? Com o Aralto já já, mano. Eu sei o Jackz tá fightando no aperta R. Caramba, mas o Malzahá vem ajudar e toda vez a skill é pra mim? Como assim? Pegar uma kill aí, Malzahá. Tá merecendo uma skillzinha, pô. Só com a tapa aqui não. Por quê? Porque pegou meu blue. Mas o resto tá merecendo, mano. Eu ia fazer o coração de aço, tá, rapaz? Mas... Nossa, mano. Dá pra mandar manoplinha aqui de novo, tá? Manoplinha tem encaixe aqui. Porra, fulgorzinho ali. Eu ia fazer o Jackz chama, hein? Não, não, não. Ah, é muito indeciso, né? Tanta coisa gostosa pra ser aproveitada. Tanta coisa gostosa. Ah, ele achou mesmo, coitado. Ele achou mesmo, coitadinho. É que prendeu. Será que eu mato? Não mato, né? Ah! Minion, foda-se. Ele flechou, não? Flechou esse vagabundo? Falei que se essa build aqui eu ia dar um dano. Ah, e o Kayn tá vindo. Sabe quem mais tá vindo? A Yumi tava vindo. Falei que eu ia dar um dano, filho. Você tá doido? Vocês tão malucos. Vou dar um recalho aqui pra dar aquela cadenciada que eu aprendi com o nosso caro amigo... Fodiu. Dá a cadenciada. Lá cadenciada. Oi. Ah, tá. Vou tentar pegar minha catapa ali. Ah. Não adianta cadenciar. Não adianta. Mas é isso, guys. Gostei bastante da Edge. Vamos ver os danos aqui da Edge. O Sky 500 é honesto. É um daninho honesto.